E fala galera do YouTube, aqui do meu canal eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de patch 2020 mobile E é com muito prazer que eu anuncio pra vocês um patch da Libertadores Vocês sabem quanto tempo eu tô procurando um patch desse? Meus inscritos também ficaram loucos pedindo um patch da Libertadores depois que viram da Champions League Eu fui atrás, eu consegui pra vocês pessoal, esse patch top da Libertadores Ele é do Jarak Patch, é um canal bem top aí, dá uma passada lá no canal dele e diz assim ó Vim pelo JL, beleza? Então galera, vocês vão olhar todos os detalhes agora desse patch, como baixar e instalar também Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Me segue nas redes sociais, é o meu Instagram, sempre posto coisa nova lá Me segue também na página do Face, o link tá aí na descrição Sem mais enrolações agora, vamos ver tudo que rola no patch da Libertadores do patch 2020 mobile Bom galera, a primeira mudança bem óbvia, já tá na cara desde que eu comecei o vídeo vocês já viram São as novas start screens Como vocês estão vendo, a gente vai ter ali ó, River Plate e também outras start screens bem top Como a do Grêmio, tem aí a do Flamengo, tá bom? Top também, bem bacana E a do Boca Juniors pessoal, a do Boca Juniors que é aquele time bem tradicional do Libertadores né O Boca Juniors bem top demais Então essas são as novas start screens Bom galera, entrando aqui no jogo você já vê também algumas outras mudanças E tá bem top cara, como vocês estão vendo ali, muito bacana demais Olha só, deixaram uns esquemas dourados né, tá bem bacana Aqui ó, os menus, o modo de evento, tá bem top mesmo Aqui na sede do clube, no gerenciamento do time, como vocês vão ver ó Também tá muito bonito, eu gostei Porque tá transparente, mas além de estar transparente, tá visível né Porque muita gente faz os patch, deixa as letras tudo invisível, a gente não consegue ver Tá, as cartinhas, só os Legends estão modificados Tá aí os jogadores da temporada passada Dessa nova temporada os jogadores também estão com cartas diferenciadas Como vocês vão ver aqui a carta do Mbappé ó Como tá top, essa carta do Mbappé Neymar da temporada passada, a cartinha dele também bem modificada O time Legends né mano, a foto dos Legends, ela tá modificada apenas atrás Essa parte da frente, ela tá igual né, aqui é o Legend mesmo Bem top mesmo, olha só o Zico aqui ó Ó, que bacana E olha só o Delete aqui Muito top mesmo essa modificação, tá Aqui como vocês vão ver ó É, a frase né, que fica escrito Que os caras geralmente eles deixam isso muito transparente E é muito chato Ele deixou ela visível Dá pra gente ver aqui, tá bem top Tá, aqui como vocês vão ver ó Eu tô jogando com a seleção brasileira Tá ok E vocês podem ver vários clubes licenciados Que eu já vou mostrar pra vocês também Tá bem bacana Aqui tá as informações do técnico Muito top também Aqui também a gente vem aqui ó Em alterar time ó Nessa parte de alteração de time Ó, também tá muito bonito aqui ó Deu uma modificada também Agora galera aqui na parte dos contratos ó Como vocês vão ver agora Tá bem modificado também né Eles deram aquela modificada Vamos dar uma olhada aqui na parte aqui ó Não modificaram E deixaram apenas com a cor Eu gostei disso aqui Que eles não modificaram muito Deixaram apenas com a corzinha diferente embaixo Eu gosto assim Pouca modificação Mas olha só esse fundo atrás Quando a gente é Quando a gente muda né De uma tela pra outra Olha só Esse fundo bem bonito né Atrás Com o pessoal da Libertadores ali Bem top mesmo Aqui galera Vamos dar uma olhada nos extras ó Eu gostei tá Dessas modificações Dá uma diferenciada muito bonita No game né E dá uma vontade da gente querer jogar E agora galera vamos dar uma olhada Onde fica os uniformes modificados Caso você não saiba Pessoal ainda tem gente Que realmente não sabe Ou é novato Começou a jogar o game agora há pouco Então nem liga pra isso É aqui ó Detalhes do usuário Tá ok Você vem aqui em detalhes do usuário E vem aqui em equipe modelo ó Tá Aqui manos As modificações foram feitas na 3F Super League 3F Super League ali Se você ver vai ter alguns clubes Que não são clubes dessa liga Como vocês vão ver ali ó A Senado de Sarandia eu acho Real Madrid não sei da onde ali Tem um River Plate diferenciado ali Tá Mas tem o River Plate na liga da Argentina também Beleza Modificaram também galera Trazendo a Copa América desse ano É manos A Copa América tá aqui ó Brasil ali Colômbia Equador Argentina Chile O Japão também tá no meio né Tá aí o Peru também ali Venezuela tá E vários Vários times aqui Como vocês estão vendo Eu tô com o da seleção brasileira Eu vou mostrar pra vocês também Como tá top A modificação galera Com clubes europeus Tipo Real Madrid Chelsea Essas coisas Vai estar aqui ó Raiffe 100 Super League Essa daqui ó Raiffe 100 Super League Beleza Tá ali ó O primeiro é o Real Madrid Depois tem o Liverpool Tem o Chelsea Atlético de Madrid Manchester City Tottenham Borussia Tem o Betis por ali também O Watford E o Wolverhampton né mano Bem top Tá Tem algumas modificações ali Com uniformes bem bonitos Pra vocês poderem jogar Aqui embaixo também Tem mais modificações ó Liga MX Tá Essa aqui é uma novidade Liga MX ali ó Liga MX que é a Liga Mexicana Tá É uma novidade Com os times de lá Tá América do México Tá Pachuca Esses times assim Bem top Bem conhecido lá No México Tá Tem uma Liga Mexicana aqui Que vocês quiserem ver Também Tem vários outros uniformes Também Se vocês quiserem ver E baixar E instalar aí Pra ver se vale a pena Eu fico a critério de vocês Eu vou mostrar alguns aqui Bem tops Pra vocês verem se vale a pena Ou não Beleza pessoal Então fica de olho aí Nos uniformes Pra vocês verem como tá bacana É então galera No detalhe agora Vocês vão ver o uniforme Do Real Madrid Muito bonito né mano E a cartinha também Quando contrata Olha só como fica bonita Fica bem bacana mesmo Agora no detalhe pessoal Pra vocês o uniforme Do Wolverhampton Olha só que bonito Cara Muito top No detalhe agora pessoal O uniforme do Watford Olha só que bonito também Agora galera Presta atenção nesse uniforme Do Real Betts Muito bonito também mesmo Agora galera No detalhe aí O uniforme do Borussia Dortmund Olha só que bonito Agora galera O uniforme do Tottenham Olha só cara Que bacana demais mano Agora nós temos também Galera o uniforme do Liverpool Olha só cara Top né Agora galera No detalhe o uniforme do Monterrey Aquele mesmo que jogou No Mundial de Clubes Bom galera Esse patch é focado Em Libertadores E Copa América Então não poderia faltar As seleções Começando com a brasileira Que tá top demais Olha só esse uniforme E agora galera O da seleção Hermanos Da Argentina pessoal E agora galera O uniforme da seleção colombiana Olha só mano Que incrível esse uniforme E lembrando pra vocês galera Que tem vários outros uniformes Também modificados Que não dá pra ficar mostrando Todo pra vocês Senão o vídeo ia ficar Muito extenso Mas vocês podem procurar aí E já tá distribuído Nas ligas que eu mostrei Anteriormente Beleza É só você ir lá E procurar que tá Os uniformes modificados Beleza pessoal Bom galera Aqui na parte de partida Também tá muito interessante Como vocês estão vendo aqui Tá bem interessante Na parte de organizar a partida Bom galera Aqui na parte da partida Como vocês estão vendo Também tá com o tema Da Libertadores Muito bonito mesmo Bem bacana pessoal Olha só Essa parte aqui do placar Tá modificado Lá em cima Tá o símbolo da Fox também Os botõezinhos ali Também estão modificados Como vocês vão ver ali Os botões modificados também O placar lá em cima Também está modificado Tá muito top mesmo Pessoal Bem bacana né Vocês vão ver agora Como tá bonito aqui O uniforme Olha só Que bacana cara Olha só Muito bonito Tá muito bonito mesmo E agora vamos para a instalação Né pessoal Vamos para a instalação Do patch Para a última parte Que é a parte que vocês Tem que ver aí Para ficar de olho Para não perder Nenhum detalhe E não passar batido Na hora de instalar Beleza Vamos nessa Bom galera E agora é a hora Que você tem que prestar atenção Pessoal Tá bom Na hora da instalação Você tem que baixar primeiro O patch Tá Que vai estar lá no meu site E o link vai estar aí Na descrição Escrito assim ó Patch Libertadores da América Você toca nesse link Você vai para o meu site Lá no meu site Vai ter o link Para você baixar Pelo MagMediaFire Recomendo que vocês Utilizem o C Browser Tá ok Esse aqui É um navegador Muito top Para vocês fazerem o download Mais rápido Mais prático E não dar erro No download Beleza pessoal Utilizem ele Tem na Play Store Gratuitamente O C Browser Esse que tem um esquilinho É bem top E depois que você tiver Feito o download Você vai precisar De um gerenciador De arquivos Chamado ZArchiver Beleza pessoal ZArchiver Para que? Para você poder Descompactar o arquivo Para você poder Mexer ele Para a sua memória Do celular Para a sua pasta Onde você vai colocar O patch Beleza? Vamos abrir aqui O ZArchiver Tá ok E agora você vai fazer O que? Você vai na sua memória Interna Tá ok Vem na memória interna Procura a pasta Android Que é aquela pastazinha Que tem ali Que tem um símbolozinho Android Você vai nela Depois você vai na pasta OBB Tá? E aí embaixo Vai ter uma pasta Chamada jp.konami.paysam Nessa pasta galera É onde está O nosso OBB original O que a gente vai fazer Com o OBB original A gente vai renomear ele Toca nele Tá? E segura Toca e segura Aí vai aparecer as opções Procura renomear Renomeia Você coloca aqui No finalzinho Onde está escrito ali Pays AM Tá? No finalzinho Antes do ponto Tá vendo? Antes do ponto Pays AM Aí você coloca Original Tá ok? Bota original Assim Original Tá? Eu estava Renomeando com o número 1 A galera estava se confundindo Pronto Paysam Original Pronto Para você saber Que a sua OBB é original Beleza Não inicie o jogo Pelo amor de Deus Senão vai dar erro Não inicie o jogo Esteja com o jogo fechado Esteja com o jogo fechado Quando você fizer isso Não inicie Não esteja com ele aberto Tá ok? Esteja com tudo fechado Tá só o Zartiver Aberto Tá ok? Não inicie o jogo Senão vai dar erro O que é que você vai fazer agora? Volta na sua memória interna Vai na pasta download Que é onde você fez o download Do patch novo Tá escrito ali ó Patch Libertadores Da América Tá vendo ali ó Patch Libertadores Da América Ali ó Tá vendo ali no meio Então Você vai tocar nele Tá ok? Vai tocar em exibir Ou extrair Aqui Geralmente o meu funciona Com exibir Se o dia vocês der algum erro Vocês tocam em extrair aqui O meu eu toco em exibir E já vai aparecer a pasta Já Não precisa nem estar Extraído Aí eu venho aqui Em patch Libertadores Da América Toco dentro dele E como vocês estão vendo Tem outro arquivo OBB Esse arquivo OBB É o nosso arquivo O nosso arquivo modificado Pessoal A gente vai tocar E segurar nele agora Vai tocar em copiar E volta ali ó Memória interna Lá em cima Android Na pasta Android Vai na pasta OBB Vai na pasta JP Konami Pézan E aqui dentro Você cola Se estão vendo O botãozinho verde Lá no canto ali Aquele botãozinho verde Com a pastazinha Toca nele E pronto Vai colar Vai terminar ali E você finalmente Vai poder jogar O game modificado Com a Libertadores E tudo mais Pessoal É assim que se faz Beleza? Se você tiver alguma dúvida Volta ao vídeo E olha direitinho Porque muita gente Não consegue instalar Porque não presta Muita atenção no vídeo Então depois que Olha novamente Consegue instalar de boa Então presta atenção Que não tem dificuldade Pronto galera E agora JL Se eu quiser tirar o patch Se eu quiser tirar o patch Só apagar pessoal Só vocês apagarem ele assim ó O patch que você Colocou da Libertadores Apaga ele Tá vendo? Que é o patch que não tem O nome original O patch que tem o nome original É o seu patch mesmo Se você quiser tirar o patch Você toca nele Segura né Exclui Pronto Excluiu E o que eu faço agora JL? Eu abro o jogo Não abro o jogo Pelo amor de Deus Não abro o jogo Esteja com o jogo fechado Tá ok? Se não vai dar erro Agora você renomeia de volta Tá? Renomeia de volta aqui ó Apaga o nome original ali Tá ok? Apaga o nome original Até o patch AM Deixou assim Do jeito que você tá vendo Dá um concluído Dá um ok E pode iniciar o seu jogo Que ele vai estar sem o patch Beleza pessoal? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado E antes da gente encerrar o nosso vídeo Quero agradecer a galera que doou na última live E ajudou demais Mandar aquele salve Aquele forte abraço Bom galera E os salves de hoje Um forte abraço Vai pro Thiago Vinícius O Walker 2 André Ribeiro Luciana Moraes Tanos Inevitável Rafael Lanes O Washington Bonfim Murilo Portari Josimar Sales Mendes O Eric GC Moisés Antônio Tiago Reis João Pedro Lucas Silveira Gabriel Gurgel Leandro Mendes Pro Bruno Pro Davi Santos Marcos Paulo Gastão Ido Gediel 2 Vinícius E E também pro Biel 01560 Valeu Biel Tamo junto É nóis Valeu demais galera Então esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Tá aparecendo o logo do canal Aqui em cima da minha cabeça Do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima hein Valeu demais